E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ronan, e bom, galera, tô aqui de volta gravando mais um vídeo pra vocês. Dessa vez é um vídeo de Free Fire, beleza? Então eu vou estar comentando sobre novidade e quanto eu jogo essa partida, tranquilo? Cara, deixa eu só olhar aqui fora, porque tem que ter sido um carinho aqui comigo. Deixa eu ver se ele vai estar aqui ainda. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Galera, não sei não, eu tô achando que ele caiu ali em cima, cara. Mas então, pessoal, como eu tava falando, a novidade é o seguinte, novidade bem bacana, que agora teremos uma nova área no jogo. E essa nova área será chamada de Buzai, galera. É um nome bem esquisito, Buzai. Eu não sabia o que era, até que eu traduzi, cara. Isso significa alvo. E isso pode explicar porque essa nova área vai ser assim, ok? Como vocês estão vendo, tem vários alvos aí na tela. Literalmente, cara. Aqueles alvazinhos que você acerta. Isso é bastante comum naqueles campeonatos de arco e flecha. Ou até de treino de tiro mesmo. Bom, vai ser uma área bem bacana. Pelo que eu analisei assim, né? Pela minha análise, vai ser mais ou menos aqui, ó. Entre Chipyard e Waterfront. Aqui em cima. Mas eu posso estar enganado. Pode ser em Cape Town também, mas eu acho que isso é mais por aqui mesmo, galera. Nesse meio aqui. Tanto que a gente pode ver que tem pouca coisa aqui, cara. E lá é uma hora que é pouquíssimo na habitada. Então, talvez com a tentativa de trazer mais jogadores pra aquela área, a galera pode estar fazendo essa reformulação aí no mapa, tá certo? Mas enfim, a área parece não ter muita coisa. Mas ainda assim, interessante. Opa, tem um carinha aqui, galera. Vamos esconder. Bom, então surgindo algumas teorias que o pessoal tá falando. porque tem algumas imagens que tem também uma nova personagem ou nova skin. Ninguém sabe ao certo o que é. Nossa, acabou de matar o cara aqui, velho. Quem foi que matou ele? Vamos correr. Bom, então ninguém sabe se vai ser um novo personagem ou se vai ser um novo skin. As teorias são de que serão um novo personagem devido a que sempre que tem uma grande atualização, tem alguma mudança no mapa, eles adicionam no personagem novo. sendo o último foi o Hayato, se eu não me engano. Então provavelmente dessa vez seja outra personagem a ser lançada. Mas eu não posso afirmar porque a Garena ainda não se pronunciou sobre isso. E também já tiveram várias vezes em que o skin troca a aparência do personagem. Seja o cabelo, a cor do cabelo ou o formato do rosto. Deixando um rosto mais asiático, mais ocidental. Mas enfim, por enquanto isso é só suposições aí que o pessoal tem criado. Mas em relação à área do mapa, a área que terá vários alvos, isso sim foi confirmado pela Garena Free Fire, porém não falaram data de lançamento, mas eu acredito que daqui a uma semana ou duas eles já devam moldar essa área no mapa, tá certo? Parece ser bem legal. Pessoal, eu tenho teoria sobre essa área, mas se vocês quiserem que eu diga, deixem like aqui nesse vídeo que no vídeo próximo eu trago, beleza? Que eu, cara, eu acho que vai ser o que eu estou pensando também. Mas enfim, então é isso pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Falou!